Salve, salve galera do Tepecurum, Mr. M da Balada de Rico. Aqui é o Jerry Zafoneiro. Aqui é o Fé, só dos teclados. Todo abração aí para a galera da Adélia Matos. Toda a galera aí que está assistindo a gente, que vai curtir no Ratinho. Aquele abraço, torça que a gente está junto, misturado. Um abraço aí. Um abraço amigos funcionários, gestores. Tamo junto gente. Um abraço. Um abraço. Um abraço de todos. Um abraço.